Olá, pessoal! Hoje eu trouxe pra vocês uma ideia bem legal, bem fácil, pra gente reaproveitar, reutilizar esses galãozinhos de água de 5 litros, que a gente usa e a maioria das vezes vai pro lixo, né? Então, vamos dar uma nova chance de vida pra esse galãozinho de água. E vamos fazer aqui um organizador bem fácil, bem simples, mas útil e decorativo para usar em casa. Os materiais que eu estou usando são materiais bem baratinhos também. E como a gente tá usando reciclagem, você pode também tentar reciclar algum tecido que você tenha em casa, alguma peça de roupa que você não usa mais, que você pode cortar e aproveitar esse tecido. A minha ideia aqui nesse vídeo é trazer algo utilizando material reciclável pra fazer uma ideia legal, útil, porém econômica, já que a gente tá usando aí material reciclável, tá bom? No final, vocês vão ver qual foi a utilidade que eu dei pra essa ideia. E é claro, se você quer mais vídeos assim de reciclagem, deixa o like. Eu trago também bastante coisas com tecido, com costura, algumas coisas com EVA, mas eu sempre trago aqui no canal também algumas coisas com reciclagem, com papelão, caixa de sapato, vários outros materiais e agora eu tô trazendo essa ideia aqui com galãozinho de água, né? Esses que a gente usa e joga fora, então, vamos dar uma nova utilidade. Então, acompanhe o tutorial. Tchau. 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 Tchau.